Se prepara O Minha Aranha chegou pra ensinar O seu tamanho pode não assustar Mas gelidade é o que não faltar Pode chegar que ele vai batalhar O vilão começou a cagalhar Juntaram vários pra poder zoar Fizeram dança para humilhar O Minha Aranha só observar Deram risada, sor cagalhada Chamaram mais gente e contaram Qual era aquela piada Deram risada, sor cagalhada Chamaram mais gente e contaram Qual era aquela piada Depois de tudo isso O Aranha começou a gritar O mundo todo começou a chacoalhar Logo depois levaram logo um chute Perceberam que estavam a se iludir Cheirão começou a apanhar Foi tanto golpe nem dava para contar Por nada ninguém mais podia lhe sorrir Só o Minha Aranha pois ele mandava ali Se prepara Em Minha Aranha sério me ensina O que você acha de tu nos treinar O Zanuto começou a joelhar Ao Minha Aranha ele se humilhar Se me ajudar prometo te amar Ao seu time iremos nos juntar Sério ajuda assim é lutar Meu sonho é como tu batalhar Para, 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 para Vou obedecer, vou obedecer Para, 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 para MAMUTI Tropa quebrada Sabiam nada Miranha treinou os malucos Preparou pra toda batalha Tropa quebrada Sabiam nada Miranha treinou os malucos Preparou pra toda batalha Depois de quatro meses A tropa já sabia lutar Ao seu comando conseguiam batalhar Pequeno Aranha virou um mestre ali Ele é um mestre perfeito pra instruir A tropa já te venerar É um menino mas ele dominava Ele derrota qualquer um que vir aqui Ele nasceu com o talento pra isso aqui Se prepara Ixi Eu só tremi, pá Vai, 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 vai Aí é a peruca Agora faz a peruca Que mal cresceu Minha mind is a riding Minha mind is a riding Minha mind is a riding